Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, Alanius, ano novo aqui! Exatamente, rapaz! Estamos aqui no nosso segundo vídeo de 2021, só que o primeiro sendo gravado neste ano, porque o vídeo do Nightwolf, ele foi gravado no ano passado e a gente lançou ele este ano, olha só que coisa maravilhosa, tá vendo? E eu estou aqui com o meu querido Alanius, porque nós temos que comentar, cara, sobre o que a gente espera de Mortal Kombat 11 em 2021. A gente vai ter muito conteúdo, o que pode sair aí pra gente em termos de personagem, se vai ter um modo de história, se não vai, e os leaks que estão circundando essa internet maravilhosa. Mas antes de continuar, você já sabe o procedimento aí, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, então é imprescindível que vocês apertem esse sino aí pra vocês ficarem sempre ligados nos conteúdos do Meia Lua, que vão ser bem variados, mas vai ter muito Mortal Kombat. Fiquem tranquilos. Acesse o nosso site, Camilo.net, a nossa plataforma roxa de lives, que teremos novidades lá também pra vocês, e o nosso grupo do Telegram e do Discord, mano, principalmente o do Telegram, que tá tendo uma interação muito legal com a galera lá. Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado pra vocês, então vamos lá, meu querido Alanius. Eu te passo a palavra aí, cara, pra você começar falando as suas expectativas com relação ao que pode vir aí pro Mortal Kombat 11 em 2021. Então vamos lá. Quando saiu Mortal Kombat 11, a gente conversou, a gente especulou um pouquinho de quantos DLCs teriam. Desde lá eu tenho a ideia de que teria coisa de, por volta de uns oito pacotes de DLCs, esse tipo de coisa assim, incluindo aí combat packs, pacote só de skins, esse tipo de coisa. Eu continuo com a ideia de que não vai ser muita coisa fora disso, sabe? A gente tem aí uns pacotes de skins, não lembro no total quantos, e uns dois combat packs, certo? E aí, no caso, eu não tô incluindo o Aftermath. Levando em consideração esses números aí, eu acredito que a variação não seja muito além disso, e que a gente tenha mais conteúdo ainda, em cima das dificuldades que a gente encontrou aí em 2020, né, e tal, que 2021 não seja um remaster, a gente pode esperar que Mortal Kombat se estenda um pouco, seguindo o ritmo dos outros jogos. Eu tenho certeza absoluta que um combat pack 3 está no horizonte aí, entendeu? Porque já era momento deles terem anunciado algum jogo, um novo projeto, alguma coisa do gênero. Só que assim, cara, a gente tem filme do Mortal Kombat esse ano, então o nome, a franquia Mortal Kombat, a marca, ela vai estar em alta nesse ano de 2021 ainda. Então não faz muito sentido eles encerrarem o jogo agora e trabalharem só o filme. Uma coisa pode sustentar a outra, as novidades que estão vindo aí, entendeu? Então assim, combat pack 3, eu tenho... Eu não vou falar 100% de certeza porque eu não trabalho na Netherrealm nem na Warner, então não dá pra gente falar 100% enquanto eles não oficializam nada. Mas, na minha concepção, é praticamente certo sim que nós teremos um combat pack 3, e eu acredito, aí nesse caso já é um machismo mesmo e tal, que a gente possa ter também um combat pack 4 no futuro. A gente tem algumas informações de leaks que saíram posteriormente aqui, além do que a gente já mostrou em vídeo pra vocês com relação a um combat pack 3, que passam um pouco dessas informações pra gente aí, e nos leva a crer que pode sim ter esse novo pacote. Mas pelo menos um combat pack 3, e eu acho que ele não deve demorar muito a ser anunciado aí, deve aparecer, assim como um trailer do filme, cara, que também deve vir aí no mês de janeiro, meados de fevereiro talvez, porque o nosso querido Todd Garner já falou sobre isso. Então eu acho que é um momento de Mortal Kombat ainda, sabe? Por mais que ele tenha esfriado pra algumas pessoas devido aos problemas que o jogo tem, a gente sabe muito bem disso, ele ainda tem muito chão pra poder rolar, principalmente pela declaração da Ed Boon há muito tempo atrás, que vocês se lembram bem, que o Mortal Kombat 11 teria uma vida mais estendida, se comparado aos outros jogos que a Netherrealm lançou aí, como Injustice 2, Mortal Kombat X e tudo mais. Então nesse período, já era pra eles terem anunciado um novo projeto. O Mortal Kombat 11 já tem praticamente uns dois anos aí de existência e tudo mais, então eles já poderiam estar fazendo um tease e alguma coisa assim, e deixando a gente já com a pulguinha atrás da orelha aí pra um novo projeto acontecer. Mas eu acho, Alanios, que nós vamos ter muita coisa de Mortal Kombat vindo aí, e surpresas, eu acho. Pra algumas pessoas, qualquer coisinha que vier vai ser uma surpresa, porque tem gente que tá achando que acabou. O nome Ultimate engana muito. Eu tô curioso, porque eu tenho esperanças de Kombat Packs, e eu fico querendo saber quem que pode vir, porque daqui pra frente, cara, o Mortal Kombat virou Smash Bros, tá ligado? Everyone is here. Quem que eles vão trazer, sabe? O negócio tá quase um Armageddon de novo. E nesse sentido, a gente pode esperar o roster bem grande. A gente teve até alguns leaks aí recentemente, entendeu? A gente fez um vídeo falando de um que saiu de possíveis e-mails que vazaram da Netherrealm, falando detalhes de alguns personagens que viriam nesse Kombat Pack 3. Eu até separei um outro link aqui, que a nossa galera lá do Telegram, o pessoal do Melu aqui participa desse grupo. Inclusive, galera, eu incentivo vocês a entrarem nesse grupo do Telegram. Tá aqui embaixo o link, cara. É muito simples. É só vocês acessarem o celular de vocês, clicar lá em entrar e tal, abrir nova aba, abrir uma nova guia no celular, uma coisa do gênero assim, que vocês vão acessar esse grupo. A gente tá sempre interagindo e a galera tá sempre mandando pra gente essas novidades. Esse link que tá aparecendo na tela aqui pra vocês agora, ele já traz um pouco das informações que a gente fez naquele último vídeo lá, falando de Havik, Smoke, Deathstroke, Sirena e tudo mais, e que nos e-mails vazados teriam detalhes desses três personagens, que são esses três aqui, né? Smoke, Havik e Sirena. Deathstroke não chegou a mostrar. Nele chegaram a comentar também sobre o Living Forest, o Water Shrine e tudo mais, esse pacote de skin clássicas aqui pros ninjas, esse Pantheon Skin Pack também, esse Forever Deceived também. Eu acho que ele apareceu em alguns desses leaks pro noob Jade Baraka. E aqui tem até uma previsão de lançamento, que seria 23 do 2. Isso aqui a gente não tem certeza de nada, tá? E não levem isso aqui como 100%, porque é questão de data, mano, né? É sempre muito difícil a gente prever. Tudo pode mudar, pode atrasar, pode não ser essa data que tá prevista aqui mesmo. Então não liguem muito pra questão da data. Se atentem mais às informações mesmo. E aqui a gente tem mais algumas informações relacionadas a Combat Packs futuros, né, Alanis? Que indica até mesmo um quinto Combat Pack, que aí eu acho que é meio exagerado. É, visto a situação de alguns jogos que hoje estão em quinta temporada e tal, a gente consegue imaginar que talvez a Netherrealm tenha decidido surfar nessa onda de expansão de game, entendeu? Em vez de chegar e lançar jogos novos e tal, eles iriam expandindo o mesmo título. Que queiram não, esse ano, né, no The Game Awards, a gente viu Street Fighter V Champion Edition, tá ligado? Que é o mesmo jogo. Sim. Só que ele concorreu como um jogo novo em Mortal Kombat Ultimate. É o mesmo jogo, só que ele concorreu como um jogo novo. Antigamente, se você comparar Street Fighter 2, vinha oito personagens, aí eles lançavam Street Fighter 2 World Warrior, que eram dez, aí depois eles lançavam Street Fighter Champion Edition, que era quatorze, entendeu? Por exemplo. Eram fitas diferentes, né? Exatamente. Agora a gente compra por partes. Que são os Combat Packs que vêm com as suas autorizações. Obviamente a gente tem conteúdos no jogo ali que são imutáveis, né? Tipo, modo história, essas coisas assim, que se você comprar, você vai jogar mesmo no modo história que a gente jogou lá no lançamento da parada. Mas o jogo, ele vai se transformando à medida que vai passando por conta de balanceamentos e tudo mais. Que vão acontecendo aí nos personagens, né? E aqui ainda fala que esses Combat Packs futuros, a gente pode ter aí Ermac, Reptile, Takeda, Ashura e Quan Chi. Ainda pode vir. Eles comentam aqui que a Replay foi movida pra Injustice 3, um futuro possível Injustice 3, a gente não sabe se vai acontecer. Que ela tinha aparecido num leak do Mortal Kombat, sabe? Então, assim, é muita informação de coisas que a gente não tem certeza. Algumas, pra mim, eu acho bastante exageradas, assim, sabe? Eu acho que não vai acontecer. Mas algumas, assim, que eles mostram, cara, nessas informações, assim, eu acho bastante possíveis. E tem mais um possível leak aí que a galera do Telegram mandou pra gente, né, Alain? Inclusive, agradeço novamente o pessoal lá. Onde fala, cara, o seguinte aqui, ó. Até separei aqui o textinho pra poder ler pra vocês, ó. Mortal Kombat Ultimate está planejado uma DLC até janeiro de 2022. Em dezembro de 2021, o próximo jogo não será Injustice 3 e nem Mortal Kombat 12. Vai ser uma nova IP de ação e aventura que vai ser revelada na E3 de 2021. A E3 a gente nem sabe se vai ter esse ano, porque a gente não tem ideia de como vai estar a pandemia até lá. Vamos ver. Com a data de lançamento pra abril de 2022. E esse jogo vai ter um sistema de combate único, finalizadores similares aí aos fatales que a gente tá acostumado, e vai ter uma protagonista feminina. Aí o cara termina aqui falando o seguinte, ó. Acredite se quiser, mas espere um trailer do Kombat Pack 3 nas duas primeiras semanas aí de janeiro com o trailer do filme. Ou seja, a gente já tá na primeira semana de janeiro aí. Então, se acontecer alguma coisa relacionada a essas informações aqui nas duas primeiras semanas de fato, a gente vai ter um pouquinho mais de certeza que isso daqui pode se concretizar de alguma forma. Mais informações. Agora, essa questão de jogo novo aqui, não ser o Mortal Kombat 12, Justice 3 e tudo mais. Mano, eu só acredito vendo, entendeu? Isso aqui eu levo mesmo só como rumor e especulação e vamos esperar o futuro aí pra gente poder ver o que acontece. Não pensem que isso aqui, tipo, está cravado em pedra, está escrito em pedra ali e vai acontecer, entendeu? A gente só tá trazendo as informações aqui mesmo e a gente tende a filtrá-las, sabe? Pra poder pegar o que é mais crível ali e o que foge um pouco da realidade, né, Alain? É, vale é só lembrar, né, que embora tudo seja um rumor e tal, o que vale é só lembrar que há um tempo atrás a NetherRealm tava contratando gente, né, que tivesse experiência em ação em primeira pessoa. Então, né, vai saber. Vamos esperar pra ver o que vem aí. Eu tô curioso, né, 2021 aí é um ano. Vai ter bastante surpresas, eu acredito. Mortal Kombat provavelmente vai ter bastante conteúdo ainda. Acho que tem muita lenha pra queimar. Pois é, meus amigos. E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, com base nessas informações que a gente passou, o que a gente espera com relação ao que vai ter no Mortal Kombat. Igual a gente comentou, né, a gente espera pelo menos aí uns dois pacotes a mais. O três é praticamente certeza, a gente só tem que esperar a confirmação da NetherRealm e da Warner mesmo aí. Então coloquem aqui embaixo, cara. O que vocês pensam a respeito disso? A gente vai adorar ver os comentários de todo mundo. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Confiram os links nos comentários fixados aqui do grupo do Telegram, principalmente, e na nossa plataforma roxa de lives, que vamos ter ali coisas muito legais vindo pra vocês aí que nos acompanham lá. Beleza, galera? Então um beijo, ó. Boa sorte, dois molhados na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Feliz Ano Novo! Fumos! 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 Fumos!